E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, estou aqui, galera, estou aqui, estou firme e forte, meio gripada ainda, mas estou aqui pra falar pra vocês que o Nox está atualizando aqui, tem uma atualização disponível aqui pra gente e que promete corrigir algumas coisas. Olha lá, improve game experience for Pokemon Go, então ele vai melhorar a experiência com o Pokemon Go, otimização de áudio e internet connection e também eles estão corrigindo aqui aquele probleminha de seu device, não é compatível com essa versão quando a gente tentava atualizar o Pokemon Go através do Nox, tá? Então, eu não fiz nada ainda, vamos atualizar aqui em vídeo pra vocês verem e vamos ver aqui juntos se vai dar certo mesmo, porque o Pokemon Go atualizou ontem pra versão 0.3.0, né? E a gente vai atualizar isso tudinho hoje juntos, tá? Ah, antes eu gostaria muito de dar um recadinho para os haters, galera. Bom, galerinha hater que está entrando nos meus vídeos de Pokemon Go feitos no Nox e que fica falando que eu estou hackeando, que eu estou me beneficiando do Nox pra poder upar de nível e ficar com o Pokemon mais alto e não sei o que, não sei o que lá e blá 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 blá. Gente, não tem nada a ver, nada a ver, tá? Eu estou jogando no Nox sim, tá? Porque eu não tenho um celular bom pra rodar o Pokemon Go, nem muito menos internet 3G, 4G, essas coisas aí, pra poder sair na rua e capturar Pokemon com o meu celular, certo? Então, eu estou jogando pelo computador, certo? E não estou hackeando nada, eu sou nível 13 ainda, se eu estivesse hackeando já estava lá no nível, sei lá o que, 40, já tinha Pokemon nível 1 milhão, tá? Não tem nada a ver isso, galera, nada a ver, tá? Se tem gente que está fazendo isso, é um problema dessas pessoas, eu não tenho nada a ver com isso, estou com a minha consciência tranquila, tá? Porque eu estou fazendo um trabalho bacana aqui, eu uso o Nox mesmo porque eu não tenho um dispositivo bom, o bastante, pra estar jogando Pokemon Go. Até eu conseguir um celular bom, eu vou continuar assim, usando o Nox, até a Niantic chegar e bloquear o Nox, sei lá, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem bloquear o Nox, eles podem zerar as contas que estão jogando no Nox, eles podem bloquear as contas que estão jogando no Nox, eu não quero nem saber, galera. Eu estou fazendo o meu aqui, quietinha, de boa, não estou atrapalhando ninguém, não estou fazendo nada de errado, certo? Então, é isso, é o meu recadinho para os haters, e olha, sejam muito bem-vindos, haters, quanto mais vocês vierem no meu vídeo, é melhor. Isso quer dizer que o meu vídeo está incomodando, e se está incomodando, é porque ele está sendo visto, e se o meu vídeo está sendo visto, isso é bom para mim, certo? Obrigadão, galera. Então, vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos atualizar aqui o nosso amigo Nox. Acho que eu tenho que baixar, será? Não vai atualizar sozinho? Ah, que droga, mano. Bem que podia atualizar por aqui, né? Mas, pelo jeito, eu vou ter que dar, fazer um download aqui do aplicativo. Então, tá, então vamos baixar aqui, vamos fazer tudo junto, galera, que assim vocês aprendem, eu também estou aprendendo. Beleza, deixa eu fechar meu Twitter aqui, eu até deixei o APK Mirror aqui, para quem quiser saber também, ó, aqui é o APK Mirror, é o lugar onde a Niantic coloca todas as versões atualizadas do Pokémon GO. E é aqui que a gente baixa para instalar, caso não dê certo essa atualização aí, certo? Então, bora aqui, que está baixando, vai demorar um pouco, quanto é? 355 MB, galera. Então, vou esperar baixar, e assim que terminar, eu volto aqui com vocês, ok? Muito bem, galera, voltando aqui, olha, já baixamos aqui, NOXETUP V3710FULLEN POKEMON 0801EXZ, tá? Vamos executar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, estou fazendo aqui junto com vocês agora. Então, vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, vamos instalar aqui, talvez ele peça para fechar a... Deixa eu ver aqui, Overwrite Install, Backup or Data. Backup, eu não tenho nada, nenhum outro aplicativo instalado, né, mas é sempre bom fazer um backup, tá? Caso vocês usem o NOX para outros jogos, tá? É sempre bom fazer um backup. Start. Não sei o que está acontecendo, sinceramente. Bom, ele fechou aqui o programa. Eu não sei se ele está fazendo backup ou não, mas então, eu cliquei no Start lá, e provavelmente inicia o backup. Está carregando alguma coisa aqui, vamos ver o que vai acontecer, galera. Olha, está instalando. Bom, vamos recapitular. O que ele disse lá, que fazendo essa instalação, ele ia sobrepor a instalação anterior e ia apagar todos os dados dos aplicativos instalados, tá? Tipo, ele ia zerar. Naquela mensagem anterior que tinha lá quando eu abriu o NOX, dizia que ele iria fazer isso, exatamente. Menos com o Pokémon GO. Então, não se preocupe com o Pokémon GO. Só vão se preocupar se vocês tiverem outros aplicativos instalados no NOX, tá? Então, aí é bom fazer o backup e depois restaurar esse backup, tá bom? Eu não uso o NOX para outros aplicativos, até porque eu não tenho nenhum outro jogo. O único que eu tinha instalado ali era o Clash Royale, mas eu já desinstalei ele no celular e vou desinstalar aqui também, porque já chega desse jogo. Eu cansei, galera. Cansei de perder, perder, perder. Por mais que a gente tenha estratégia, o pessoal tá muito, sei lá, tá muito AP lá. Não sei o que tá acontecendo. Ou eu sou burra demais, sei lá. Mas, enfim. Cansei também. Tudo que é demais enjoa, realmente. Quem sabe mais pra frente eu volte a jogar novamente, depois de uma outra atualização. Ok, terminou aqui. Start. Vamos ver o que vai acontecer. Olha. Aparentemente, ok. Bom, finalizou aqui. Vocês viram que quando abriu o NOX, não havia mais Pokémon GO e aí ele apareceu de novo. Foi como eu instalei na primeira vez. O Pokémon GO não tava, aí ele aparecia depois de alguns minutos. Então, quer dizer que provavelmente ou ele já atualizou o Pokémon GO ou... Não sei. Só sei que o Clash Royale que tava aqui foi desinstalado. Ótimo. Melhor pra mim. Vamos abrir o Pokémon GO agora pra ver o que aconteceu. Ele zerou, pelo jeito. Ele zerou tudo. Olha, atualizou até isso aqui. Olha que legal. Vai, ô GPS. Funciona que o negócio tá meio doido. Eu acho que zerou mesmo aqui as coisas do Pokémon GO. Eu vou dar uma configurada novamente e volto já, galera. Calma aí. Ok, galera. Agora sim. Deu certo, tá? Se por acaso aparecia aí pra vocês GPS Not Found, GPS Signal Not Found, alguma coisa assim. Não sei. Só reinicie o NOX e tente novamente que volta, tá bom? Eu tive que parar e pesquisar e achei isso no fórum do NOX, tá bom? Então, tá aqui, ó. Tá funcionando certinho. Aí, a gente vai aqui, ó, no Settings. Dá uma olhadinha qual é a versão do seu Pokémon GO. É 0.31, meu. Certo? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. Aqui. Certo? Vamos lá no Play Store. Vamos ver se vai dar certo pra atualizar por aqui, hein. Pokémon GO. Aqui. Seu... Olha lá. Your device isn't incompatible with this version. Ainda continua com o problema. Mesmo atualizando. Mas, vocês viram que a 0.31 ainda funciona. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que ir mesmo no APK Mirror. Aqui. E baixar a 0.33 aqui, ó. Download, APK. Ó, tá aqui, ó. 0.33. Vamos baixar aqui. É rapidinho. Ó, tá 61.5 MB agora. O que será que eles atualizaram aqui, hein? Vai saber. Feito. Aí, o que vocês vão fazer? Vamos voltar aqui. Aqui. Vamos aqui nesse lugarzinho aqui, ó. APK. Certo? I know. Downloads. Aqui. 0.33. Baixar. Ó lá. Start to install. Deu essa mensagem aqui. Vamos ver se vai funcionar, hein? Tá abrindo aqui o Pokémon Go. Vamos ver o que vai dar. Ok. Agora, vamos de novo ver aqui as settings. Aqui, ver se atualizou. Ó, 0.330. Viu? Pokémon Go atualizado aqui no Nox. Belezura, belezura. Tá, galera? Então, é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se tiverem alguma dúvida qualquer aí, tá? Deixa nos comentários aí que eu tento ajudar vocês, beleza? Mas, não mais, tá tudo funcionando perfeitamente. Tá aí. Show de bola. Estou aqui na minha avenida, onde eu moro. Essa aguinha que passa aqui no meio aqui é um canal que tem, galera. É um canal. E vai levar até a praia, ó. Esse caminho aqui tá indo até a praia. Show de bola. Mas, é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.